Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação E o controle ainda está Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação Do controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira Não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira Não floresça Não floresça E não haja fruto na vide E o produto da vide E o produto da oliveira Todavia eu me alegrarei 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 Toda promessa passa pelo teste do tempo Você vai vencer, querido Ele não perdeu o controle Oh, aleluia! A tua história não está escrita em livro de derrota Deus já escreveu cada detalhe de uma linda história E o protagonista dessa linda história é você Ainda que digam olhe o sonhador E tentem te parar te causando dor Deus é teu socorro e da tua história é o escritor Conhece em detalhe toda a trajetória Desde o início que se passa agora Dele é o roteiro, irmão, ele já sabe o final dessa história E manda lhe dizer Que vai ser lindo de ver No final tem troféu pra você E que alegria vai ter honraria Por você ter lutado e vencer Vai ser lindo de ver No final dessa história alguém lê Contando ao teu respeito Escrito por Deus Nascido pra vencer Nascido pra vencer Aleluia! Aí você vai ver Aí você vai ver No final tem troféu No final tem troféu pra você E que alegria vai ter honraria Por você ter lutado e vencer No final dessa história No final dessa história alguém lê Contando ao teu respeito Levanta a mão Nascido pra vencer Você nasceu Você nasceu pra vencer Você nasceu pra vencer querido Nascido pra vencer Nascido pra vencer Nascido pra vencer Aleluia! Aleluia! Nascido pra vencer Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a benção Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Meu Deus Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto Mas lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha E é firme na rocha Deus Quando minha força se esgotar E tudo em mim Sem desmoronar Então olharei pra ti Então olharei pra ti E confiarei em teu amor E quando o vento E quando o vento então sobrar Eu sei que em ti Vou me firmar Então confiarei Então confiarei em ti E na promessa que fez Amém 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 Eu olharei pro alto Do alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Tu és meu Deus Eu prefiro confiar em ti Eu prefiro confiar em ti Eu sei que tens o melhor pra mim No meu quarto eu oro Pra Deus resolver Não sei como será Entreguei pra Deus fazer Só vou confiar Pro milagre acontecer Vai acontecer Enquanto eu fico aqui Sozinho no secreto Mesmo sem entender Eu sei que vai dar certo E no final de tudo Vai se resolver Eu sei, eu vou dizer Valeu a pena crer Só vou confiar Pro milagre acontecer Vai acontecer Vai acontecer Enquanto eu fico aqui Enquanto eu fico aqui Sozinho no secreto Mesmo sem entender Eu sei que vai dar certo E no final de tudo E no final de tudo Vai se resolver Eu sei, eu vou dizer Valeu a pena crer Valeu a pena crer Tua presença me acalma Tua presença me alegra Tua presença me traz segurança Alimenta minha fé Alimenta minha fé Trazendo a esperança Alimenta minha fé Trazendo a esperança Tua presença me alegra Tua presença me traz segurança Alimenta minha fé Trazendo a esperança Na extensão Enquanto eu fico aqui Sozinho no secreto Mesmo sem entender Eu sei que vai dar certo E no final de tudo Vai se resolver Eu sei, eu vou dizer Valeu a pena crer Enquanto eu fico aqui Sozinho no secreto, mesmo sem entender Eu sei que vai dar certo E no final de tudo vai se resolver Eu sei, eu vou dizer Valeu a pena crer Valeu a pena crer Valeu a pena crer Valeu a pena crer Só assim eu não me sinto só A queda minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então esconda no teu coração Esconda no teu coração Me amare a Ti Tente e tente Tente me fazer Voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No teu amor Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão amor O que você sente por mim O que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão amor O que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão amor O que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão amor O que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em meu destino Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em meu destino Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você me segurará Então vem Então vem E aqueda a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só 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 Se eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar O que você me diz Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere Deus Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere Deus Se ele não se esqueceu de ti Não Não Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Espere em Deus Descansa nele Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida Por que está batida Por que está batida Eu sei que tudo o que está batida Eu sei que tudo o que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar Do que o que você me diz Deus Deus Conhece um filho seu Conhece um filho seu Quando quer falar Ele é especialista Em escutar Gemidos e choros Deus te vê E cada lágrima que cai dos teus olhos Fez Ele perceber Um adorador aflito De alma e coração contrito A se derramar Diante do altar Ainda que lágrimas sem palavras molham o teu rosto Deus te vê Deus te vê E Ele sabe o teu gemido compreender Ainda que lágrimas sem palavras molham o teu rosto Deus te vê E Ele sabe o teu gemido compreender É Ele quem colhe tuas lágrimas no odre É Ele quem colhe suas lágrimas no odre Quando o justo chora Não é em vão Deus te vê E cada lágrima que cai dos teus olhos Fez Ele perceber Um adorador aflito De alma e coração contrito A se derramar Diante do altar Um adorador aflito Um adorador aflito De alma e coração contrito A se derramar Diante do altar Ainda que lágrimas sem palavras molham o teu rosto Deus te vê Deus te vê E Ele sabe E Ele sabe compreender Ele quem colhe tuas lágrimas no odre Ainda que lágrimas sem palavras molham o teu rosto Deus te vê Deus te vê E Ele sabe E Ele sabe o teu gemido compreender Ele quem colhe tuas lágrimas no odre É Ele quem colhe tuas lágrimas no odre Quando o justo chora Não é em vão Tem um grande valor É a assinatura do cristão A lágrima de um justo no altar Por muito tempo tem explorado Saiba que não é em vão O anjo vem fazendo Resposta da oração Ainda que lágrimas sem palavras molham o teu rosto Deus te vê Deus te vê E Ele sabe E Ele sabe o teu gemido compreender É Ele quem colhe tuas lágrimas no odre É Ele quem colhe tuas lágrimas no odre É Ele quem colhe tuas lágrimas no odre Quando o justo chora Não é em vão Ele quem colhe tuas lágrimas no odre É umろ Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu guiado Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Em teus pés me rendo Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Quero ir mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero em Te ver Me envolva com Tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Quero ver É só trezentos que eu quero Te ver É só trezentos que eu quero Te ver Eu não preciso de armas Eu não preciso de armas Para agir na Tua vida Entro ágil e opero Deus disse Deus disse para Gideão Tem muita gente Mande os medrosos e covardes Mande os medrosos e covardes retornarem E Deus agiu de uma maneira diferente Para que a Israel Para que a Israel não se vangloriasse E Gideão apregou em seus ouvidos Vinte e dois mil Foi o tanto que voltaram E disse Deus eu te direi Quem vai contigo E quem eu determinar Então separe É só trezentos que eu quero Gideão É só trezentos que eu quero Manda guardar todas as armas Eu vou agir diferente É só trezentos que eu quero É só trezentos que eu quero Gideão É só trezentos que eu quero Eu não preciso de armas Para agir na Tua vida Eu te ajo e opero Eu te provo na água Eu te provo no fogo Te chamo de valente De varão valoroso Te uso como eu quero Do jeito que eu quero Te dou o livramento Dentro e fora do tempo Te coloco na cova Depois tiro da cova Te assento no trono Te garanto vitória E não vai precisar Da ajuda de ninguém Pois meu é o poder E o domínio também Eu já desci na terra Eu pelejo nessa guerra E faço você ir além Muito além Além do que o inferno Disse que você iria Além de toda inveja De qualquer macumbaria Além do que até você Imagina que vai Sou Deus o teu amigo O teu abrigo Eu sou teu pai Você não vai morrer Não é o teu final Eu estou com você E te livro do mal Entro nessa peleja por você Porque eu sou teu general Além do que o inferno Além do que o inferno Disse que você iria Além de toda inveja De qualquer macumbaria Além do que até você Imagina que vai Sou Deus o teu amigo Teu abrigo Eu sou teu pai Você não vai morrer Não é o teu final Eu estou com você E te livro do mal Entro nessa peleja por você Porque eu sou Teu general Me adore que eu trabalho Desfaço todo embaraço Me adore que eu trabalho Quebra lança, corta o laço Me adore que eu trabalho Eu pelejo contigo Eu faço confusão Na mente do teu inimigo Vai me adorando E dando glória Que eu já determinei O fim da tua prova Fique sabendo Que eu sou na tua vida Descanse em mim Que a vitória é garantida Vai me adorando Vai me adorando E dando glória Que eu já determinei O fim da tua prova Fique sabendo Que eu sou na tua vida Descanse em mim Que a vitória é garantida Que eu sou na tua vida A... 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 Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Ele não falha, não Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Mesmo o falho me faz andar Deus proverá 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 Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens Para acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou o teu Tchururu Tchururu Ei pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei e que lutei aqui Pensando em estar sozinho sem ninguém por perto E eu Mesmo tão sozinho não desarmei Pois sabia que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Tchururu 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 Oh Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens para acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens para acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Que tu és meu Tu és meu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens para acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Olhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada de parar Deus contemplou o teu caminhar Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tua hora chegará A um tempo pra tudo Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar Senhor Jesus É o som da minha alma Que espera por ti Ele vem Ele vem Sobre as nuvens do céu Ao som da trombeta tocar É o noivo voltando pra mim E eu regressando ao lar 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 Ele vem Ele vem Sobre as nuvens do céu Ao som da trombeta tocar É o noivo voltando pra mim E eu regressando ao ar Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, porque dele vem a tua salvação Há uma promessa antiga que se renova todos os dias O meu Jesus voltará E ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima E não haverá mais dor, nem morte e nem choro Por que te abates, ó minha alma? E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque nem cedo Jesus virá Ele vem sobre as nuvens do céu Ao som da trombeta tocar É o noivo voltando pra mim E eu regressando ao ar Ele vem, ora vem ao mar do meu Eu te espero, te espero Ao noivo voltando pra mim E eu regressando ao ar E eu regressando ao ar Eu te espero, te espero